Olá amigos do canal, considerada uma das mais belas praias de São Sebastião no litoral norte de São Paulo, Juqueí atrai famílias, jovens e surfistas, todos em busca das suas muitas opções de lazer e belezas naturais. Se você quer saber mais como chegar até aqui, como é a praia e o que fazer de bom, além de outras dicas interessantes sobre o local, vem comigo nesta viagem. Localizada entre a praia da Barra do Único, e a praia Preta, Juqueí fica a 48 km do centro de São Sebastião, na região conhecida como Costa Sul. Em condições de trânsito normais, leva-se cerca de 2 horas e 40 minutos para vir do centro de São Paulo até aqui. Durante o verão, porém, o trajeto pode levar bem mais do que isso, pois o trecho a partir da praia de Boracéia, cheio de lombadas e com limite de velocidade de 40 km por hora, é especialmente atravancado. O esforço, porém, vale a pena. Diferente de Riviera de São Lourenço, por exemplo, que fica um pouco mais próxima da capital, Juqueí tem um ar mais rústico, com a mata atlântica relativamente bem preservada. A praia tem cerca de 3,5 km de extensão, com mar de águas calmas e areia branca, sendo conhecida como uma joia do litoral norte de São Paulo. O canto mais à esquerda é o lugar preferido das famílias com crianças, pelo fato de que as ondas ali surgem mais mansas, e dos praticantes do stand-up paddle. Já no canto direito, atrai mais a galera do surf, pois as ondas são mais propícias à prática da modalidade. Juqueí também possui uma ótima estrutura de comércio, muitas opções gastronômicas e de hospedagem, além de uma agitada vida noturna. A praia de Juqueí compete com a praia de Marisias, pelo posto da mais badalada praia de São Sebastião. Cercada por pousadas elegantes, sempre movimentada e repleta de restaurantes e quiosques, Juqueí é o destino ideal para os turistas que gostam de estar no centro das atenções. Diferente de Marisias, no entanto, em Juqueí o comércio não é tão desenvolvido, e a região se parece mais com uma área residencial repleta de condomínios. Por isso mesmo, Juqueí costuma ser mais tranquila. O centro da praia é sempre mais movimentado, mas basta caminhar para as pontas para encontrá-la mais vazia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Juqueí tem uma ampla faixa de areia bem compacta, atraindo um grande número de atletas. A praia é ideal para correr, jogar bola, frescobol ou andar de bicicleta. Aproveite e alugue uma para dar um passeio. O mar da praia de Juqueí costuma ser bem tranquilo, ideal para famílias com crianças. O bom de Juqueí é que ela é capaz de agradar a todos os gostos. Você encontra de tudo por aqui. É a praia ideal para quem quer relaxar sem pegar a estrada todos os dias. A partir de Juqueí, também se pode visitar as ilhas próximas. E os passeios de barco chegam a durar o dia inteiro e são muito procurados. Existem diferentes roteiros que podem ser explorados nos passeios de barco que cabem em todos os orçamentos de viagem. A região de São Sebastião é repleta de ilhas que merecem ser visitadas. Há também percursos mais curtos, que podem se revelar extremamente agradáveis e encantadores. Algumas baladas da praia de Juqueí são famosas. Mas quem prefere o clima de barzinho pode escolher entre os mais em conta e os mais sofisticados na cidade. Juqueí é famosa por sua noite agitada, por isso vale a pena sair para conferir o movimento e as pessoas e experimentar alguns drinks locais, mesmo que você não seja fã da vida noturna. Se após o longo dia de praia você ainda quiser passear e fazer algumas comprinhas, Juqueí conta com dois shoppings que podem te ajudar a realizar todos os seus desejos. Eles não deixam a desejar no quesito quantidade de lojas e variedade de serviços, como caixas eletrônicos e praça de alimentação. Vale a pena também dar uma passadinha para conhecer as estruturas. Outro passeio imperdível é no mirante da Barra do Una, onde você encontrará e poderá observar o encontro das águas escuras do rio com as águas da praia. O cenário é deslumbrante e ideal para um fim de tarde, de onde você apreciará o pôr do sol mais encantador das suas férias. Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Florianópolis, Santa Catarina, e criamos este canal com o objetivo de fomentar o turismo interno brasileiro, ao mesmo tempo em que vivemos a nossa experiência de uma viagem familiar que nos fortalece ainda mais a cada dia que passa. A nossa proposta é visitar e gravar conteúdo com informações turísticas sobre todas as praias do litoral brasileiro, obedecendo o sentido de viagem do sul para o norte. Assim, a nossa expedição, que teve início no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, vai terminar apenas no litoral do extremo norte, na foz do rio Oiapoque, no Amapá. Acreditamos que as informações coletadas e divulgadas pelos locais onde já passamos possam ser úteis a você ou a qualquer pessoa que queira conhecer pessoalmente as praias do litoral brasileiro. Convidamos a todos os que quiserem nos acompanhar nesta viagem a deixarem aqui gravados os seus comentários, sugestões e opiniões que sempre serão muito bem-vindos e respondidos com prazer. Já passamos e gravamos conteúdo em mais de 500 praias e os vídeos já podem ser assistidos no nosso canal. Se você também quer apoiar o nosso trabalho, deixe o seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber notificações futuras. Muito obrigado pela sua companhia diária e até amanhã com um novo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri